Bom, eu sou a Cláudia Mouchaluat, presidente da Intel no Brasil e estou super animada de estar participando dessa edição do Exponential Summit aqui em Ibiúna. Acho que como qualquer líder de empresa, a gente tem que estar muito atento às tendências, perceber o que vai vir e ler os sinais. Nesse sentido, a agenda está muito alinhada ao que a gente vê de tendências no mercado, a parte de inteligência artificial, SG, segurança, relações, toda a parte de pensamento exponencial. E no final do dia, todo o B2B, B2C, atrás tem um human to human. Então, as relações se fortalecem e se nutrem através de uma relação de confiança entre pessoas, que é também o que esse evento proporciona. Eu acho que momentos de troca, da gente estar com a cabeça aberta, a escuta ativa, para ouvir posicionamentos diferentes, opiniões diferentes, reflexões, provocações. Acho que com a escuta ativa e intencionalidade, a gente sempre reflete e aplica o que faz sentido no futuro e no legado que a gente quer construir na empresa e nos outros círculos, onde os líderes atuam como mentores, como coach, como conselheiros. Então, acho que são temas muito importantes na discussão de garantir progresso e performance, ter o desempenho, mas também estar pensando com um olhar mais holístico em todos os atores envolvidos na hora que você avalia o quão a empresa está realmente contribuindo para o ecossistema no qual ela está inserida. Os temas são todos temas de interesse. Na hora que a gente fala é SG, hoje liderando a operação da Intel no Brasil. A Intel tem uma estratégia muito clara de SG. A gente chama de RISE. E com vários avanços, equidade salarial para homens e mulheres em todas as operações da Intel no mundo. É um plano de ter em 30 países, 30 mil instituições, 30 milhões de alunos capacitados em inteligência artificial. Então, na hora que a gente olha o contexto Brasil, que é um dos países que mais contrata mão de obra formada em inteligência artificial e o gap que a gente tem aqui de desequilíbrio econômico e social, a gente aplicar com esse olhar, combinando SG, inteligência artificial, a questão de segurança, essa visão acho que transversal, combinando as tecnologias, acho que é o que gera mais impacto, tanto para os negócios, quanto o impacto que a gente pode gerar na sociedade. Então, eu estou bem curiosa com essa visão transversal de como é que a gente combina os temas e sai com provocações desse summit.